Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Estamos hoje para mais Destaques da Polícia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Thor flagra homem transportando pistola em Havaí. Quase 20 munições e dois carregadores foram encontrados com o suspeito. A polícia militar prendeu na noite de segunda-feira um homem de 29 anos que foi flagrado transportando uma arma próximo ao quilômetro 367 da rodovia Marechal Rondon, na zona rural do município de Havaí. A ação foi deflagrada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário Thor, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que estava em patrulhamento do âmbito da Operação Paz e Proteção. Os militares estavam fiscalizando pela praça de pedágio quando abordaram uma caminhonete. E durante busca pessoal aos ocupantes, constatou-se que o passageiro portava uma pistola de calibre 380. O armamento, que não possui registro ou documentação, estava carregado com 19 munições intactas e dois carregadores. A arma e munições foram apreendidas ao plantão da seccional de Bauru. O homem, que não possui autorização, foi indiciado por porte ilegal de arma e recolhido à cadeia pública de Havaí. Assista o vídeo da polícia. Em 7 de junho de 2021, durante fiscalização pela rodovia Marechal Rondon, na altura do município de Havaí, a equipe Thor da 1ª CIA do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário abordou uma caminhonete S10 de Maringá com dois ocupantes. E durante busca pessoal, foi constatado que o passageiro portava irregularmente uma pistola Glock calibre 380, carregada com 19 munições intactas. Uma pessoa presa em flagrante por porte ilegal de arma. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. E vamos a mais um Destaque da Polícia. Tático Ostensivo Rodoviário detém dois homens e apreende 63 tabletes de maconha em ourinhos. Na ação também foi apreendida uma arma de fogo. A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, prendeu dois homens, de 28 e 36 anos, que transportavam 63 tabletes de maconha e uma arma de fogo dentro de um carro. O flagrante ocorreu na noite de terça-feira em Ourinhos, no interior do estado. Os trabalhos foram realizados por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário. Os militares realizavam fiscalização pela rodovia Orlando Quagliato, quando abordaram o veículo ocupado pela dupla e desconfiaram de ambos pelo nervosismo apresentado. Diante da suspeita, uma busca minuciosa foi realizada no automóvel, sendo encontradas as drogas escondidas nas laterais traseiras e porta-mala dianteira direita, bem como um revólver calibre .38. Os entorpecentes, que somaram 35,7 quilos e arma de fogo, foram apreendidos para a perícia e o carro, assim como dois celulares e R$ 24 recolhidos. Os dois homens foram presos em flagrante e levados ao plantão policial da cidade, onde foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, de uso permitido e resistência, já que um deles tentou fugir e impedir sua detenção. Posteriormente, ambos foram encaminhados à cadeia pública de São Pedro do Turvo, permanecendo à disposição da justiça. Assista agora o vídeo da polícia. Em fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, foi abordado o veículo Volkswagen do estado de Minas Gerais, onde após nervosismo do condutor e passageiro, foi feita uma busca minuciosa no interior do veículo, onde foram localizados vários tabletes de drogas e uma arma escondida na lateral de sua porta dianteira do lado direito. foi dado voz de prisão ao condutor e ao passageiro. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar Ambiental resgata dois mascacos prego, que eram transportados dentro de porta-luvas de carro. Um casal foi autuado por crime ambiental e alegou ter adquirido os animais por meio das redes sociais. Flagrante ocorreu em Catanduva. A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, resgatou dois macacos prego que estavam sendo transportados dentro de um veículo em situação insalubre. Quarta-feira, o flagrante ocorreu em Catanduva, no interior do estado. Os PMs ambientais realizavam uma ação integrada ao policiamento rodoviário para combater o tráfico de animais silvestres, quando abordou um veículo ocupado por um casal, moradores da capital paulista. Questionado, o condutor demonstrou muito nervosismo e acabou confessando que transportava dois macacos prego. Os animais foram encontrados dentro do porta-luvas do carro, desprovidos de água, alimentação, ventilação e luminosidade. Além disso, o comportamento, o compartimento estava cheio de fezes. O casal não possuía autorização para o transporte dos macacos e alegou ter adquirido os animais por meio das redes sociais. Contra a dupla, foram registrados autos de infração ambiental por transportar espécimes da fauna nativa sem autorização e praticar autos de maus tratos, somando R$ 14 mil em multas. Os macacos foram apreendidos e encaminhados ao zoológico de São José do Rio Preto e o veículo foi recolhido. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal. Todos os comentários são lidos e você vai ganhar um coração. Muito obrigada. Como podemos verificar aí, os animais dentro do porta-luvas do veículo. Ajuda-la pela polícia, se inscreva no nosso canal. 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 Ajuda-la pela polícia, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Ajuda-la pela polícia, se inscreva no canal. Ajuda-la pela polícia, se inscreva no canal. Ajuda pela polícia, se inscreva no canal. O que é isso?